Cinco pontos de atenção que todo investidor tem que tomar cuidado que a plataforma Mundo Investe entrega de graça para você. Primeiro ponto, planejamento financeiro. Na nossa plataforma a gente já consegue trilhar aqui o seu planejamento financeiro de uma maneira organizada, contemplando não somente os seus aportes, o seu crescimento de aporte e sua rentabilidade de acordo com o seu perfil, mas também objetivos e patrimônio. Ou seja, aqui eu consigo cadastrar a casa, minha empresa, meus carros, meus futuros carros e até mesmo objetivos financeiros, como casamento, promoções, presentes que eu vou ganhar e as viagens que eu vou fazer. Com isso, eu consigo ver nos próximos cinco anos como minha vida financeira irá caminhar, como minha vida financeira irá desenvolver até a aposentadoria e também como é que eu consigo prever meu futuro financeiro até o fim da minha vida, mais ou menos 100 anos de idade. Segundo ponto, carteira ideal. Muitos investidores muitas vezes têm dificuldade de saber qual é a carteira ideal que ele tem que perseguir. Às vezes nos aportes a pessoa não sabe onde ela tem que investir e aí com o balançar do mercado, às vezes a carteira que ela está alocada fica um pouco desbalanceada. Aqui na plataforma Uninvest, a gente consegue montar uma carteira ideal onde você consegue, através dos avisos da plataforma, saber se você precisa vender algum ativo, comprar outro ativo e rebalancear sua carteira. Aqui você consegue inserir renda variável, renda fixa, fundos de investimento, fundos imobiliários, caixa e todos os derivativos e microsetores dentro de cada etapa dessa. Terceiro ponto, visão geral da sua carteira de investimentos. Aqui no dashboard a gente consegue ver de uma maneira bem resumida e bem prática a alocação da minha carteira hoje. Eu consigo ver também o risco retorno, a volatilidade e a rentabilidade se a gente fizesse o que a gente chama de backtest dessa carteira, ou seja, a análise histórica dessa carteira. E a gente consegue também comparar como essa carteira oscilou de acordo com o Ibovespa e com o CDI. Isso é muito importante para você entender como essa carteira se comportaria em momentos de crise ou momentos de ascensão do mercado. Quarto ponto, aqui como está bem diversificado ou não o seu ativo. Aqui embaixo, o meu patrimônio atual aqui nesse exemplo é de 1 milhão ponto 200 mil, mais ou menos isso. E eu consigo ver que em ativos líquidos, que é a minha carteira de investimento, representa cerca de 16% do meu patrimônio e 81% são dos meus ativos imobilizados, são do meu patrimônio. Ou seja, apenas 16% do meu patrimônio está líquido para investimento. E eu tenho aqui uma reserva de segurança de 3%. Aqui a gente consegue ver de uma maneira muito clara como eu estou alocado e qual é o tempo para conseguir fazer qualquer manipulação financeira considerando meu patrimônio, minha carteira de investimentos e minha reserva de emergência. Quinto ponto, são os otimizadores da sua carteira. Aqui como exemplo, a gente pode ver a carteira aqui de renda variável. E eu consigo ver rapidamente a composição entre BDRs, ETFs e ações. E se eu quiser ver também em moeda, eu consigo ver a diferença clara entre ações que estão aqui no Brasil e as ações internacionais. Assim você consegue controlar cada vez melhor o seu patrimônio, seja em real, dólar, outras moedas e também os setores que você está investindo de uma maneira muito clara e muito rápida. E aqui também um ponto muito importante, são os otimizadores de fundos de investimento. A gente cadastrou mais de 25 tipos de aviso sobre algumas particularidades de fundos de investimento. Hoje, aqui como exemplo, a gente consegue trazer que o Alaska Black, por exemplo, demora mais do que 30 dias para você resgatar seu dinheiro e também que, ultimamente, ele tem sofrido mais resgate do que aportes. Também temos warnings como fundos monotivos, fundos que não seguem o próprio benchmark, fundos que têm taxa real de administração mais caras do que eles te cobram de verdade, isso é um assunto para outro vídeo. Mas enfim, temos mais de 25 avisos aqui cadastrados dentro de todos os 25 mil fundos disponíveis na nossa plataforma. Pessoal, esse foi o resumo rápido das 5 principais características da nossa plataforma feita para facilitar a vida de você, investidor. Aqui é importante ressaltar que a gente atualiza a plataforma todos os dias, então provavelmente, quando você assistir esse vídeo, já tem novas funcionalidades rodando especificamente para você. Eu sou o Thomas, seja bem-vindo ao nosso mundo.